Olá graças e paz bom dia a todos tudo bem com vocês espero que sim Antes de iniciarmos o nosso devocional a mensagem desta manhã peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe é importante para a obra de Deus Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram temos uma grande novidade para a sua vida Sim agora temos o canal podcast alimentando a fé está aqui na descrição o link vai lá clica no link Se inscrevam, ative o sininho, compartilhem com todos os membros da sua família, grupos de WhatsApp Comentem também nas postagens É importante que você nos ajude neste projeto de Deus É um canal exclusivo para meditação, reflexão, um alívio para a alma angustiada Para aqueles que necessitam de um momento de intimidade com Deus Este canal também está, perdão, este podcast está em todas as plataformas digitais Entra aqui, também está aqui na descrição, Anchor É o link da distribuição de todos os podcasts Nós estamos nas principais plataformas Como por exemplo, como por exemplo, Google Podcast e o Spotify Em breve, Apple Podcast Estamos iniciando o café da manhã com Deus Hoje, 26 de março, o projeto A Marca da Promessa traz o tema Leitura no livro de Salmos, capítulo 22, versículos de 1 a 10 E a palavra diz Clamou Jesus em alta voz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46 Graças a Deus Preste atenção na mensagem, meu irmão, minha irmã O escritor russo, Fajador Dostoyevich, disse O grau de civilização de uma sociedade pode ser julgado Entrando-se nas suas prisões Com isso em mente, li na internet um artigo que descrevia As oito prisões mais mortais do mundo Em uma dessas prisões, todos os prisioneiros são mantidos em confinamento solitário Esperava-se que vivamos e nos identifiquemos em relacionamentos e comunidade Não em isolamento É isso que torna o confinamento solitário um castigo tão severo Cristo sofreu a agonia do isolamento quando o seu relacionamento eterno com o Pai Foi rompido na cruz Ouvimos isso em seu grito Registrado em Mateus 27, versículo 46 Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz Dizendo O que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ao sofrer e morrer sob o fardo dos nossos pecados Cristo ficou subitamente sozinho Abandonado, abandonado, isolado, afastado do seu relacionamento com o Pai Contudo, aleluia O seu sofrimento e isolamento nos garantiu a promessa do Pai De maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei Hebreus 13, versículo 5 Cristo suportou a agonia e o abandono da cruz por nós Para que nunca estejamos sozinhos ou abandonados pelo nosso Deus Jamais E eu encerro o devocional nesta manhã com a seguinte frase Aqueles que conhecem Jesus nunca estão sozinhos Aleluia, glórias a Deus Jesus Cristo Jesus Muito obrigado pelo milagre da vida Essa noite foi uma das noites mais tortuosas nos últimos tempos que eu vivi Conflitos espirituais Um afrontamento Arritmia cardíaca Falta de ar Mas o Senhor Esteve comigo e está comigo Pensei que Estava partindo dessa para outra Mas eu estava completamente enganado São os seus planos Nos fortalecendo até mesmo nos momentos de descanso Devemos ser fortes e corajosos Para o enfrentamento Das adversidades Eri, 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 lama, sabat, anique Jamais Jamais Essa foi a sua voz Essa foi a sua voz Esse foi o seu gemido A sua súplica Mas nós Através do seu amor Através do seu sacrifício vivo Nós clamamos O milagre do milagre da vida Por estar aqui agora Neste exato momento De oração e intercessão Liberta-nos das mãos do inimigo Livra-nos dos dardos inflamados Ou capacita-nos Nos conceda sabedoria Para lidarmos com a adversidade Neste exato momento Nossos irmãos e irmãs Estão se dirigindo ao local de trabalho Muitos também estão indo Para tratamentos de saúde Em meio a pandemia Mas necessitam de tal problema Jesus A brilhante estrela do amanhecer A rosa de charão O princípio e o fim Que o Senhor Guarde todos os pequeninos Que estão no leito da morte Tratando a ame Entre outras enfermidades Ajude os pais e mães Com os filhos Com autismo Síndrome de Down Microcefalia Paralisia cerebral Proteja-nos Crianças e mulheres Que são abusadas sexualmente Todos os dias Não só no Brasil Mas no mundo Por incrível que pareça Pedofilia Abusos sexuais São práticas Mundanas Repreenda-os Haja com justiça Pai Oramos por todos aqueles Que estão nos hospitais Nas aulas das oncologias Pediatrias UTIs e CTS Onde há um choro Um gemido Um pedido de súpito Sabemos que Neste isolamento Pai Que fizeram Desde o início Da pandemia Trouxeram graves Acidentes Para a saúde mental Sabemos que Temos a necessidade Do distanciamento Social Por conta Por conta Desse vírus Maldito Que está aí Circulando Sabemos que há algo Além do nosso Entendimento Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Crianças Estão tirando a vida Por conta Da depressão O número São crescentes Pai Transtorno de ansiedade Sem levar em consideração Meu Pai Faça o milagre Acontecer em nossas vidas Porta de emprego Muitas pessoas Foram Desligadas Mandadas Embora Até mesmo Doente Por conta Da pandemia Os governos Locais Fecharam Tudo Sequer Um comerciante Um trabalhador Puderam Exercer A sua função Com todas As medidas Meu Pai O povo carece De comida De alimento Que nesta manhã Haja curas Milagres Bênçãos Nunca fomos Abandonados Não estamos Abandonados Eu creio nisso Em nome de Jesus Eu creio nisso Em nome de Jesus Que através Do seu Espírito Santo Pai Toque os nossos Corações Diga-nos Aonde devemos Andar Caminhar Jesus Toda honra E toda glória Seja dada A ti Meu Pai Amém E graças A Deus Graças A Deus Graças Faça a sua parte Assepsia Distanciamento Social Não seja Um escravo Deste mundo Mas Faça a sua parte Que Deus Nos abençoe Shalom E a vida E a vida O seu Uma Legenda Adriana Zanotto